Boa noite, amigos. Meu nome é Maria Cristina Nardi. Estou aqui da minha casa gravando o programa SEAC no Lar. Mais uma vez com vocês, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras. Convido vocês a todas as quartas acompanharem conosco. Cada semana são duplas diferentes, às vezes uma pessoa só fazendo o programa, levando ao conhecimento do público espírita a necessidade de você fazer o evangelho no lar na sua casa. Eu vou fazer uma prece para iniciar. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidos para mais um programa SEAC no Lar. Pedimos a sua bênção, pedimos que todas as vibrações positivas possam atingir as pessoas que estão nos assistindo e extensivo aos seus familiares e amigos. Pedimos também uma bênção especial para a humanidade que tem passado por um problema tão grave. Te pedimos por todos aqueles que estão sofrendo. Que estão sofrendo nesse momento nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nos orfanatos, todas as pessoas, Senhor, que estão em sofrimento, que elas possam te conhecer e colocar nas tuas mãos todo esse sofrimento, todas essas aflições, porque o Senhor é o nosso pastor e nunca nos deixará isolados e sozinhos nesta crise. Nós confiamos nisso, meu Pai. Pedimos também a espiritualidade que fluidifique a água que cada um deixou na sua mesa, trazendo os benefícios espirituais para todos nós. Agradecemos por todo este amor, este carinho que o Senhor tem por nós e damos início, então, a mais um programa. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, o Evangelho no Lar, ele é incentivado pela espiritualidade como uma forma de você trazer mais harmonia, mais paz para a tua casa e para as relações familiares, que hoje em dia nós estamos convivendo muito mais em família, por conta do isolamento social. Então, não só em tempos de isolamento, mas em todos os períodos, essa harmonia familiar é que vai facilitar nosso aprendizado, que vai trazer uma solução para aquele sofrimento. sofrimento, né? Nós sofremos, mas ao mesmo tempo estamos em paz com a nossa família. Então, aquele sofrimento fica minorado e nós temos a força necessária para buscar na espiritualidade a necessária confiança para seguirmos o nosso caminho, fazendo boas escolhas, usando o nosso livre-arbítrio de uma maneira mais tranquila, porque estamos convivendo bem em família. É muito importante. O Evangelho no Lar, você faz da seguinte forma, você faz uma oração inicial, escolhe um texto, pode ser um texto de um livro, no nosso caso aqui nós escolhemos esse livro aqui, o livro Pão Nosso, Espírito Emmanuel, Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier. Lemos esse texto, cada semana se lê um capítulo, a família faz os comentários em torno desse texto, né? Se não quiser um livro assim, pode ser também a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, desde que sejam mensagens edificantes, servirá para a finalidade do Evangelho no Lar. Depois, discutido no sentido de conversado, porque se recomenda que a família não aproveite aquele momento para gerar conflitos que às vezes estão mal resolvidos e aproveitar aquele horário do Evangelho no Lar para tentar resolver esse conflito. O horário do Evangelho no Lar é apenas para conversarmos sobre o Evangelho e não para discutirmos nossas questões pessoais, certo? E também é importante que se marque um dia da semana e um horário para que os Espíritos amigos possam se programar, já que eles também têm compromissos, para estar com vocês no dia do Evangelho do Lar marcado. Supondo que você mora, supondo que você mora sozinho, que você não tenha família, você pode fazer o seu Evangelho no Lar sozinho e leia o texto em voz alta, fale também em voz alta os seus comentários, porque os Espíritos amigos, porque os Espíritos amigos e outros Espíritos também que estão precisando aprender aquela lição estarão presentes, então você nunca vai fazer o Evangelho no Lar sozinho, sempre vai ter uma companhia. Por fim, se termina a reunião, não sem antes pedir a espiritualidade para que fluidifique uma garrafa, um copo de água. Como a água é um veículo neutro, a espiritualidade consegue colocar elementos nesta água que irão ajudar tanto o seu corpo físico como o seu corpo espiritual a se recomporem das dificuldades que houver. Sempre é bom fazer isso, tomar essa água ao final da reunião, fazer uma prece para um encerramento. E aqui no nosso programa, nós fazemos um programa de uma hora, para atingir o maior número de pessoas que estão saindo do trabalho e chegam em casa, ainda pegam um pedacinho do programa. Mas em casa, com a família, vocês podem fazer 20 minutos, meia hora, o tempo que for necessário, para que vocês consigam conversar sobre o texto. Então, dadas essas explicações, eu vou começar com a leitura do texto, que hoje é o capítulo 97 do livro Pão Nosso. Conserva o modelo Conserva o modelo das sãs palavras Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará a simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado, conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe a tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preeleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque, sem o canteiro de experimentação, é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva, mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, não podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia. Não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Nesta carta de Paulo a Timóteo, que Emmanuel escolheu para epigrafar esse texto aqui, Então, o versículo inteiro, ele está assim, toma por modelo, ou conserva por modelo, os ensinamentos salutares que recebeste de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Então, Paulo, esse capítulo aqui, ele é subtitulado Exortação à Perseverança. Então, como a tarefa de levar a boa nova naquela época era muito difícil, Paulo, ele não conseguia estar em todas as comunidades sempre. E ele, como ele tinha um grande espírito de liderança, ele frequentemente mandava cartas. Essas cartas que Paulo mandava, sempre ele está incentivando os apóstolos ou aquelas pessoas que formaram uma nova comunidade religiosa a praticarem aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou. não só falar sobre eles, mas dar o testemunho, exemplificar e sempre dando o valor espiritual a essas palavras e não dando ênfase em cerimônias e coisas externas, como era costume no judaísmo. Então, como os judeus, eles eram muito apegados a regras, fórmulas de fazer uma reunião religiosa, então Paulo, ele colocava sempre para os apóstolos que o mais importante era perceber o modelo que eles tinham que seguir dessas sãs palavras, palavras sadias, palavras que levavam ao crescimento dos espíritos E aqui também vale essa lição para nós, que nós tenhamos a força necessária para que nós possamos experimentar a palavra de Deus, para que nós coloquemos em prática na nossa vida essas palavras e não nos percamos apenas em fórmulas e rituais, coisas que para Deus são totalmente desnecessárias. O que ele quer é que realmente nós estejamos preparados para colocar em prática essas palavras, né? Aí aqui, o primeiro parágrafo deste texto, Emmanuel fala assim, distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, muitas pessoas pensam que caridade é simplesmente distribuir recursos financeiros, que você pagar um valor para uma instituição ou dar uma esmola para um pobre supre a necessidade de caridade que você teria que fazer, né? E, no entanto, isso não basta, né? No livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos Espíritos o que era a caridade, como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem, Ou seja, são atitudes que não envolvem apenas recursos materiais, mas sim recursos espirituais de quem está se aperfeiçoando, porque você só consegue ser benevolente com todos, perdoar as ofensas e ser indulgente com as imperfeições alheias quando você já compreendeu que todos têm essa necessidade. Nós temos essa necessidade que os outros sejam assim conosco e também os outros merecem que nós façamos da mesma forma, né? Eu vou ler agora aqui o comentário que Kardec fez nessa questão. 886 do livro dos Espíritos. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. E esse é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obsequios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Então, é mesmo quando formos praticar a caridade material, nós temos que olhar para aquele nosso irmão como um necessitado, sim, mas nunca inferior a nós. Sempre uma pessoa que também é amada por Deus e que nós vamos tratá-la com educação, confortá-la no seu sofrimento, levar uma palavra amiga, um sorriso, um abraço, não nesse momento do coronavírus, mais um abraço espiritual de compreensão pela situação que a pessoa está passando e, logicamente, se nós pudermos fazer desta maneira, nós estaremos realizando a verdadeira caridade. Então, Emmanuel fala para a gente distribuir os recursos, mas também não esquecer da palavra confortadora ou aflito. A pessoa que está necessitando de pão, ela está necessitando muito mais, mas de uma maneira muito mais superior de uma palavra amiga. e como conforta as pessoas essa questão de conversar, de deixar a pessoa expor a situação que ela está passando e como é importante que nós possamos ouvi-la. Depois aqui um trechinho da questão 888 do Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, quando nós amamos, nós estamos automaticamente conectados com a lei divina do amor, que conecta todos nós, seres humanos, animais, plantas e todo o ecossistema do nosso planeta. Deus criou tudo isso em conexão para que nós pudéssemos viver em paz aqui nesse planeta. Por fim, eu trouxe um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, em tem 9, que fala sobre a caridade moral. Eu só vou ler um trechinho, mas é tão lindo que eu digo para vocês depois lerem todinho esse capítulo. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real? Estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Aí aqui no capítulo 13 ainda, mas no item 10, eu marquei um trechinho aqui, que eu nem vou ler, eu só vou comentar, que ele fala que a caridade se faz de muitas maneiras, por pensamentos, palavras e ações. Então, pessoal, essa caridade, nós temos sempre que encarar de uma maneira ampla. E em família, quando você se cala diante de uma possível discussão que está começando ali, porque alguém falou uma palavra errada, você possivelmente está fazendo uma caridade. desde que você faça isso, não porque você está atemorizado, porque você está só desprezando a pessoa, mas porque você realmente tem a intenção de que aquela discussão não vá além, e que você compreende que aquele seu irmão está num momento difícil, e precisando do seu silêncio para se recompor. Às vezes basta que você não decorda para que as pessoas parem um pouquinho e reflitam e vejam que estão agindo de uma maneira errada, não é? Então, isso também, a caridade, é uma forma de amor muito pura que nós devemos tentar agir dessa forma para seguir realmente a caridade conforme Jesus nos ensinou. No parágrafo segundo, o Emmanuel fala assim, o pão do corpo é uma esmola pelo qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Então, nós temos, nós não devemos fazer o bem, fazer uma caridade esperando alguma coisa em troca, mas mesmo que nós não esperemos, há uma recompensa, que é a nossa felicidade futura, que é prevista no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3, se fala muito da felicidade futura que o bem acarreta. E no ato do oferecimento, que várias são as motivações e intenções que geram tal comportamento. Então, se você está fazendo caridade apenas para ganhar votos na eleição, essa motivação vai ser a tua recompensa. Você não vai ter recompensa na vida futura porque o que você espera é apenas receber um voto. Agora, se você está fazendo porque você se importa com aquele ser humano e realmente não faz para aparecer apenas porque você ama o seu próximo e quer que ele não passe necessidades, aí realmente vai ter uma recompensa. Então, você pode, você vai ter, sim, ele fala aqui o Emmanuel, o pão do corpo, você vai ter uma justa recompensa, mas o sorriso, o amigo, uma bênção para a eternidade. porque, pessoal, às vezes, uma pessoa, ela necessita tanto que você seja afável, que você dê um sorriso, que você, sabe, se expresse de uma maneira amorosa para que ela se sinta bem, para que ela se sinta acolhida, que ela sinta que ela faz parte de uma comunidade que dá apoio para ela nos momentos que ela está sofrendo. Então, isso, você vai ter para a eternidade, porque é uma troca, né, você vai levar o seu sorriso para alguém que está sofrendo e você vai trazer um valor espiritual para você, porque você vai compreender que aquele, a maneira como você deve agir para que as pessoas se sintam um pouco melhor, que elas sejam um pouco mais felizes, né? E assim, a verdadeira caridade, né, tanto do sorriso como do pão, é, se conhece um indivíduo caridoso que caracteriza ele é realmente ele não esperar nada em troca, né? empatia, sim, eu queria falar também sobre a empatia nas relações com o próximo, né? Quando nós temos uma preocupação com o próximo, temos empatia com o sofrimento que ele está passando, nós realmente conseguimos desenvolver relações saudáveis, né? Porque nós vemos no outro, nós sentimos a necessidade de confortar o outro, porque nós nos emocionamos com o sofrimento dele, nós nos preocupamos, nós estamos colocando-o numa posição de igualdade conosco, estamos nos colocando no lugar dele, então isso é muito importante, que nós não nos esqueçamos de nos colocar no lugar dos outros, né? Porque é tão difícil quando você está passando por um problema, você está angustiado e você não tem ninguém para te dar um sorriso, para falar, sabe? Alguma coisa para você que te anime, que te dê uma força para você seguir em diante, né? E o sorriso, além dele fazer bem para aquele próximo que você está sorrindo para ele, ele tem vários benefícios para você mesmo. eu listei alguns aqui que eu peguei num estudo de um psicólogo que ele fala assim que sorrir estimula o sistema imunológico, libera substâncias químicas associadas ao bem-estar, alivia a tensão física e o estresse, faz bem para o coração porque aumenta o fluxo sanguíneo, pode reduzir a ansiedade e o medo pois diminui o cortisol, gera relações de confiança, empatia e confiança, né? Ajuda a resolver conflitos porque vai ter uma maior resiliência, atrai mais pessoas para perto de você, inspira comportamentos positivos e o sorriso interno é o melhor remédio da mente. E também pessoas que sorriem muito, elas têm uma expectativa de vida maior porque livres dessas influências desses hormônios que causam mal para o nosso sistema imunológico, nos deixando ansiosos, o sorriso vai nos ajudar. Então, por que não sorrir se nós estamos fazendo um bem para o próximo e também para nós mesmos? No terceiro parágrafo, o irmão fala, envia mensageiros ao socorro fraternal, contudo, não deixes pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente e ouvir em pessoa. pessoa. É lógico que nós devemos mandar um auxílio sem a nossa presença, quando nós não podemos. Mas Emmanuel aqui está dizendo do benefício de se fazer isso pessoalmente, visitar um doente. pessoal, é muito difícil você ficar doente e não ter uma pessoa que venha te fazer uma visita. Você perde a referência de sociedade quando você está internado no hospital ou está isolado dentro da sua casa porque você está doente. Não estamos falando aqui, lógico, de doenças contagiosas que o Ministério da Saúde e os médicos indicam para que a pessoa fique totalmente isolada. Mas mesmo aquela pessoa isolada, você não pode visitá-la, você pode telefonar. No telefone a pessoa pode falar. É importante que as pessoas sintam esse acolhimento, porque a pessoa quando ela está internada ou isolada em casa doente ela perde totalmente a autonomia. Então, precisa ter uma rede de apoio para essa pessoa familiar, social, porque aí vai manter aquele vínculo que ela tem social e ela não vai se sentir um ser à parte, um ser que não faz mais parte de uma sociedade porque ela está completamente sozinha. Ela não vai se sentir abandonada. Então, nos momentos de dor, nós podemos mandar um pedacinho de bolo para a pessoa, se ela puder comer, mas também nós podemos ir lá, fazer a visitinha para ela, conversar, deixar ela expor todos os probleminhas dela, mesmo que sejam um pouco cansativas, essa pessoa não, né, a pessoa já está ali com medo do desconhecido, sentindo solidão, angústia pela perda da liberdade, né, então, se nós estivermos ali para dar uma força para essa pessoa, ela vai se sentir muito melhor, vai sentir que ela faz parte dessa sociedade e, com certeza, vai gerar ali um fortalecimento da amizade que nós temos com aquela pessoa, né, porque ela vai sentir que você teve empatia com o sofrimento dela e vai devolver isso com uma amizade muito bonita que dura uma vida toda, né. Quarto parágrafo, o Emmanuel diz que a expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia, no entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado, conferir-te a preparação espiritual à frente das próprias lutas. Então, ele repete aqui, né, que a necessidade de você é fazer pessoalmente essa, esse amparo ao necessitado, né, dizendo que vai te conferir preparação espiritual à frente das próprias lutas. É lógico, você, quando age fazendo bem, você tem um sentimento de plenitude. Quando você faz uma caridade para alguém pessoalmente, você se sente feliz. Tanto que é indicado para as pessoas que estão angustiadas depressivas, a primeira coisa que se indica para a pessoa é que elas façam serviço voluntário, porque ela vai se sentir bem, vai se sentir útil para o próximo agindo daquela maneira, ajudando, né. Então, essas pessoas que fazem doações voluntárias, elas têm uma satisfação altruísta, um sentimento de que ela está fazendo parte daquela sociedade, que ela está sendo útil, e isso é muito importante, né. E com relação aos valores, né, nós vamos desenvolver valores que vão ser úteis para a nossa convivência social, vamos aprender a valorizar o sentimento e a necessidade do nosso próximo, vamos compreender que para amar não basta você dar uma coisa material, que a sua atitude é que vale a sua intenção, então você vai ver que colocar a mão na massa e ir lá fazer a caridade pessoalmente vai apenas engrandecer o seu sentido de amor ao próximo que Jesus nos ensinou, né. Quem é o teu próximo? Lembra dessa passagem que o samaritano ajuda um homem que estava caído e Jesus respondendo a essa questão quem é o teu próximo? Ele contou a história do samaritano, então o próximo é aquele que está se preocupando com você, que está te ajudando, que está conduzindo o melhor esforço para que você se sinta melhor dentro daquele momento que você está sofrendo, né. E isso ajuda tanto aquele que está recebendo o auxílio como aquele que está dando o auxílio. Ele se fortalece na fé, ele se fortalece no amor, se fortalece para todos os momentos em que ele mesmo vai estar futuramente num problema, né. É lógico que eu já falei, a gente não deve esperar retribuição, mas se você é uma pessoa que visita os amigos que estão doentes, que auxilia, vai lá, lava uma roupa para a pessoa que quebrou o pé, vai lá, faz uma comidinha para a pessoa que está agripada, que não está bem de saúde, ou seja, você foi uma pessoa solícita que auxiliou as pessoas, quando você tiver num momento assim, aquelas pessoas também provavelmente vão te auxiliar. E como fazer o bem melhora todo do sistema imunológico, você vai estar fazendo um bem também para a sua saúde, né? Provavelmente você vai ter uma longevidade maior e vai ter uma saúde melhor porque você vai estar sentindo, você vai estar se sentindo bem, isso vai aumentar a tua resistência como um ser que tem dignidade, que dá dignidade aos outros, né? Então, assim, estar presente não tem preço, gente, é quando você está passando por uma dificuldade, você vê alguém ali junto com você não tem preço, é uma coisa muito importante, a gente tem que estar presente, sim, nos momentos de sofrimento, e, como eu disse, se for uma doença, eu digo doença, mas pode ser também um luto, né? Uma pessoa que perdeu um familiar ou que houve uma separação entre marido e mulher, você vai visitar aquele que está sofrendo também aquele luto da separação, né? Ou tantas outras coisas, não é só por saúde que se sofre, né? E nem só por separação, qualquer motivo de sofrimento do próximo, nós podemos estar ali auxiliando, né? E se for uma pessoa que mora longe, você não puder, tenha chamadas de vídeo, que hoje são possíveis, né? E telefone para a gente telefonar, tem mil maneiras de a gente se fazer presente na vida das pessoas. O quinto parágrafo, o Emmanuel fala assim, sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes, todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tuas marchas. estão aqui lembrando da importância que há em você levar o conhecimento espiritual para as demais pessoas, ele fala que subir na tribuna não está se referindo apenas aos oradores espíritas, aos padres ou aos pastores que estão falando ali, mas também daquelas pessoas que só falam então ele está falando desce da tribuna você não vai levar só palavras para as pessoas você tem que ir lá também assinalar o lamento é ouvir o que aquele outro está te dizendo ouvir uma pessoa é um ato de caridade quando a pessoa necessita de um ombro amigo para falar e ter uma pessoa para conversar para desabafar é muito bom é muito bom a pessoa ela dissipa um pouco aquela tristeza que ela está sentindo ela vai se sentir acolhida ela vai quando você fala sobre um problema você automaticamente consegue raciocinar com um pouco mais de clareza não necessariamente a opinião do outro mas o simples ato de você expressar seus sentimentos vai desatando aqueles nós que vão se formando quando nós estamos angustiados né e vai facilitando então esse processo de uma espécie limpeza interna dos nossos sentimentos né totalmente indicado por isso que as terapias são tão importantes mas um amigo também pode ouvir o outro mesmo que você não seja amigo você está ali numa fila de banco você percebe que uma pessoa está querendo falar você pode se sentir talvez um pouquinho constrangido porque você não conhece a pessoa e ela está falando de uma coisa íntima dela é porque ela estava explodindo ela não podia esperar é é aparecer alguém que ela conhece que ela confia para falar e se ela confiou em você é porque a tua vibração ela percebeu que permitia isso então você vai ser educado vai ouvir com atenção vai dedicar uns minutos do seu tempo para aquela pessoa e com certeza ela vai se sentir melhor você não vai se envolver com os problemas pessoais de ninguém mas simplesmente você está sendo muito humano está levando essa solidariedade né a aquela aquela pessoa e também nós sabemos que você ficar abafando seus sentimentos você não ter uma pessoa para quem você possa falar sobre eles vai desenvolvendo distúrbios psicológicos né como por exemplo ansiedade depressão então é muito importante se você está sofrendo procure uma pessoa da sua confiança para desabafar para conversar a importância daí a importância de nós termos amigos de nós conquistarmos a amizade das pessoas no mundo porque nós somos seres que necessitamos viver em sociedade né então nós não temos como passar por sofrimentos quietinhos ali sem compartilhar com ninguém então é muito importante mesmo essa questão né aí o sexto parágrafo Emmanuel fala assim cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender a lavoura nobre e intensiva mas não fujas sistematicamente a floresta humana com receio de vermes e monstros que a povoam porquanto é imprescindível de prepares a avançar mais tarde dentro dela é aqui o Emmanuel está falando da lei de sociedade que está aqui no livro dos espíritos da questão 766 em diante então aqui na 766 o Kardec pergunta para os espíritos a vida social faz parte da natureza certamente Deus fez o homem para viver em sociedade Deus não deu inutilmente ao homem a fala e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação social 767 o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza sim pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem colaborar para o progresso ajudando-se mutuamente 766 ao buscar a sociedade o homem obedece simplesmente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais genérico o homem deve progredir mas sozinho não pode fazê-lo porque não dispõe de todas as faculdades precisa do contato com outros homens dos outros homens no isolamento ele se embrutece e definha aí Kardec comenta nenhum homem dispõe inteiramente de suas faculdades por meio da união social eles se completam mutuamente para segurar o seu bem-estar e progredir é por isso que tendo necessidade uns dos outros são feitos para viver em sociedade e não isolados então é lógico que nós todos temos necessidade de alguns momentos de silêncio que nós queremos ficar sozinhos ler o nosso livro fazer a nossa prece não temos como estar em contato com as pessoas a todo momento mas nós temos que lembrar que nós estamos vivendo em sociedade o quanto as outras pessoas são necessárias para o nosso próprio bem-estar nós levantamos de manhã se nós vamos comer um pãozinho mesmo que você que tenha feito o pão alguém plantou o trigo alguém separou o sal beneficiou esse sal que você usou os ovos a farinha tudo foi a mão de alguém que preparou para chegar até você você foi na padaria já teve mais um processo alguém fez o pão para você você vai tomar um café alguém plantou o café alguém tirou o matinho que tinha ali do café então as coisas mais simples da vida até as mais complexas como um médico que você foi você necessitou porque você está doente ele teve que estudar teve pesquisa teve milhares de tentativas e erros para se chegar na ciência que hoje aí está então nós não dependemos apenas dos que estão hoje ao nosso redor nós dependemos da humanidade passada também nós temos essa vinculação com esse passado que se fez presente nas descobertas científicas nas descobertas tecnológicas para que nós pudéssemos hoje estarmos no ponto em que nós estamos então é isso que Emmanuel fala cultivar as flores do jardim particular sim você tem que cultivar isso aqui na sua vidinha você tem que ir levando mas também você não pode fugir dessa floresta humana que ele menciona que é a vida em sociedade quanto mais você foge da vida em sociedade com o objetivo de se proteger né mais você está se afastando das leis divinas você tem que viver em sociedade sim enfrentar os desafios que representa estar em contato com pessoas diferentes de você vão pensar diferente vão gerar mais conflitos que isso essa experimentação essa experiência é que vai fazer com que você amadureça espiritualmente né como ser humano você vai ser muito mais completo se você não fugir dessa convivência social no sétimo parágrafo Emmanuel fala assim nos círculos da vida não ouvir desa necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo então quando nós estamos vivendo aqui na terra nós temos que aproveitar essa oportunidade de aprender muitas coisas não apenas o ensino formal né Emmanuel com certeza ele não está se referindo aqui só à escola mas também aos valores espirituais que nós vamos adquirindo neste contato em sociedade né então nós não podemos esquecer da necessidade de aprendermos né estamos que devemos ser sempre muito ativos no momento de aprender as coisas porque ele vai ser necessário para o nosso crescimento espiritual e nós vamos com certeza ter um melhoramento uma elevação nós estudando e trabalhando vamos ter responsabilidade com compromissos e deveres combater as más tendências e o esforço perseverante do bem mudanças na qualidade dos pensamentos emitidos refletidos nas palavras e comportamentos então cada vez que a gente se esforça para aprender que isso labore dentro do nosso espírito que reflita tudo aquilo que nós aprendemos reflita na nossa maneira de agir com o nosso semelhante que nós possamos entronizar aquele conhecimento e mudar o nosso coração nos transformarmos em pessoas mais amáveis mais carinhosas dispostas a ajudar nosso próximo que é assim que nós vamos atingir uma maturidade que vai nos trazer uma alegria muito grande na vida porque é muito bom você colocar em prática as coisas que você aprende no oitavo parágrafo Emmanuel fala assim assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia não conseguirá comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo então é um uma figura aqui né se você tiver com fome não adianta você pedir para outra pessoa comer se você quiser um ensinamento que tem um livro não adianta uma outra pessoa ler aquele livro e se você quiser fazer o bem quiser agir na sociedade não é outra pessoa que vai fazer por você então essa presença que você tem que ter na sociedade que você vai agir é que vai você vai levar para o mundo espiritual as suas próprias conquistas a sua própria evolução então nós não podemos nos acomodar não podemos deixar só que os outros façam só que os outros aprendam nós também temos o dever de ir atrás desse conhecimento ir atrás dessa ação benéfica em favor dos outros né porque como Emmanuel fala aqui nós vamos comparecer um dia à frente das forças supremas da sabedoria e do amor né e eles vão perguntar quais foram as suas vitórias quais foram as suas realizações que você fez dessa oportunidade tão valiosa que Deus te forneceu de uma encarnação por fim no parágrafo nono o Emmanuel fala assim conserva pois contigo o modelo das sãs palavras então vamos pegar nosso evangelho vamos estudar vamos pegar aquele ensinamento que Jesus e todos os evangelistas aí inclusive Paulo que também é considerado um apóstolo de Cristo nos trouxeram vamos ler vamos aprender e vamos colocar em prática vamos exercitar nos conservar exemplificando todas essas sãs palavras é essa mensagem de hoje então agora que nós terminamos os comentários eu vou fazer uma prece final para nós encerrarmos o programa certo amado Jesus amigos espiritualidade que nos orientam que estiveram presentes conosco para conversarmos sobre esse texto tão magnífico de Emmanuel amigos que nos assistiram que nos ouviram pela rádio se a nossa gratidão muito profunda por essa oportunidade de refletirmos quanto é importante nós colocarmos em prática todos os ensinamentos espirituais trazidos por Jesus como isso vai fazer diferença na nossa vida pedimos Senhor a tua bênção para toda humanidade sofredora vibramos esse amor para todas as pessoas que estão num leito de hospital que estão presas precisando melhorar-se intimamente pessoas que estão em asilos orfanatos estão sofrendo pelo isolamento social vibrando Senhor por todas aquelas pessoas que estão tristes angustiadas deprimidas que a espiritualidade possa tocar o coração dessas pessoas para que elas procurem um bom amigo para conversar para melhorar o seu estado pedimos ó Pai que a nossa água seja fluidificada e que nós possamos ter um bom resultado dentro das nossas casas com esse estudo que foi feito hoje muito obrigada que assim seja graças a Deus amigos convido vocês então a na próxima quarta assistirem mais um CEAC no Lar e também assistirem os demais programas amanhã tem o Acalma Alma e tem vários programas que passam ali na página do Facebook no Youtube e na Rádio CEAC de Bauru e que vocês possam apreciar o esforço que nós estamos fazendo nesse momento de isolamento e assim vocês também vão estar se ajudando se vocês tiverem possibilidade de verificar na página do Facebook do CEAC no Instagram também o CEAC tem muitas ações sociais que necessitam de recursos e neste momento está um pouquinho complicado para o CEAC arrecadar recursos então que vocês possam verificar e se há uma maneira de vocês ajudarem seja pedindo um prato da cantina comprando um livro na livraria fazendo uma doação no Banco do Brasil de coração o que vocês puderem fazer pelo CEAC de Bauru nós antecipadamente agradecemos porque é um trabalho social muito grande creches que as famílias precisam receber contribuição porque os alunos faziam refeições nesses projetos e as famílias agora estão necessitando receber essas cestas básicas também tem o o albergue noturno que continua dando atendimento às pessoas enfim acho que vocês já ouviram falar muito das ações sociais aí do CEAC de Bauru muito obrigada por tudo obrigada pela atenção que Deus abençoe a todos vocês e que os ensinamentos de hoje possam ter realmente tocado o coração de vocês para uma atitude mais presente aí perante a caridade muito obrigada e até mais